Mais um beat, contra, largado numa floresta Com uma cana na mão, enfrentando alienígena Talvez seja só coisa da minha imaginação Em missão do Estado, sou unido, meu irmão Cê não tá nem negado, enfrentando alienígena De chapa naquele beck com a cana na mão Talvez seja só coisa da minha pura imaginação O exército embatidou a cidade, o bagulho é louco O meu irmão talvez esteja presado demais Pra poder enxergar com clareza Talvez o mundo espiritual Talvez esteja nos ensinando alguma coisa Talvez o irmão esteja entendendo alguma coisa Enquanto vejo Maria Leite Cê com o seu deserto vinho Tá apenas perto de mim, larga Não passo nesse espírito da malvejua Contra 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 MC Zomber MC Zomber na voz Contra, eu sou do contra Com uma K47 na minha mão O talvez não, talvez tudo isso é da minha imaginação Meu irmão, eu sou brisadão Tenho uma AK47, uma AR E vivo uma granada, uma banquina Tenho tudo e você não trouxão Contra, 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 contra Contra, contra, contra Contra, contra Comprar Aaaaaaah Comprar 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 As vezes é poder Fica mais chapado Do que isso Tipo Sous Musa Tipo Zilakame Tentando imitar os caras Enquanto vejo aquela mina Pura obscuridade No bagulho Lança em uma rock O que eu não te parei Com uma Quase o pé Maria Letícia Já era então o exército E aí I I I I I Tchau, tchau.